Para a moto aí fio Para a moto aí fio Costa a moto aí Costa a moto aí Ó o moleque tá dando pinote minha Eu vou pegar ele Para a moto pivete Para a moto fio Já peguei a placa Ô Billy vem aqui ó A avenida da saudade Sentindo o cemitério Para a moto aí pivete Para a moto Ó Billy Sentindo Sentindo Avenida da saudade Sentindo Avenida da saudade Monte Vez Beleza Eu vou Eu tô no pinote Atrás dele Para a moto Ó Tá indo Tá indo Tá indo Sentindo Sentindo Mato o deito Beleza Ele vai bater Mano Não toca nada Mato o deito Ele tá indo Sentindo Que a pepinote Que a pepinote A avenida da saudade Próximo ao site Agora já era Para a moto Para a moto Você vai Para a moto Ó Ele tá Sentindo Ele tá Ele tá Ele tá indo Ele não toca nada Ele tá indo Sentindo Vamos ver se ele vai Estar ponte verde Vai entrar Vai entrar buraco Do sapo Entrando buraco Do sapo Ó Tá Ele tá Ele Ó Ele trocou agora Tá indo Pro sentido Green Valley Sentindo Green Valley Para a moto Pivete Ó Ele tá voltando Com a avenida da saudade A avenida da saudade Para a moto Pivete Vamos trocar a ideia Para a moto Vamos trocar a ideia Isso A avenida Tá voltando No sentido Petróleo A avenida da saudade De novo Tá aí no sentido Mato Dentro Beleza Agora ele tá Para a moto Vai Ó Ele tá Voltando pro Green Valley Voltando pro Green Valley Voltando pro Green Valley Voltando pro Green Valley Ó A placa é Delta Novembro Quatro Ó Ele tá Ele vai descer Pra sentido Aquela Vai indo pro buraco Do sapo Do sapo Aqui ó Ele tá descendo O monte verde Sentindo o buraco Ó Ele tá indo Sentindo o buraco Do sapo Pivete Sentindo o buraco Do sapo Ele vai voltar Pra avenida da saudade Agora Avenida da saudade Ele tá subindo Sentindo o saito Para a moto Para a moto Ele vai sair Serra Diniz Ele tá na Serra Diniz Pinote Serra Diniz Para a moto Tá na Serra Diniz Aqui ó Voltando pro saito Voltando pro saito Ele tá rodando Aqui no saito Encosta no saito Ó Ele tá voltando Aqui na avenida Da saudade Para a moto Para a moto Moleque Ó Para a moto Não vou te zoar não Para a moto Para a moto Ah mano Vai Tá tirando Aí ó Tá tirando Costa a moto Costa a moto Então Costa aí Costa aí Costa aí Costa aí Costa aí